Esse foi o primeiro projeto do nosso canal que nós fizemos e até hoje nós não terminamos ele. Faz muitos e muitos anos que nós fizemos esse projeto e até hoje nós não terminamos essa bike que nós batizamos com o nome de Supernaja. E por que Supernaja, pessoal? Por causa desse tanque que nós fizemos com um tambor de 200 litros que ficou com a cara que parece ser com a cabeça de cobre. Então por isso nós batizamos com o nome de Supernaja. Mas hoje nós vamos fazer umas atualizações nela. E uma das coisas que está mais me incomodando nessa bicicleta, pessoal, é essa roda. Essa roda está muito do futuro demais, está muito Nutella para essa bike. Para ela que nós fizemos do estilo muito Mad Max, ela está muito Nutella para ela. Então hoje nós vamos fazer uma roda estilo roda das cavernas. Tipo roda das cavernas do Mad Max. E a roda que nós vamos usar para poder substituir essa daqui vai ser essa aqui. É uma roda velha, antiga, meio empenada, meio estragada, mas vai servir para nós fazer o projeto. Porque ela é de ferro e ela tem que ser de ferro porque nós vamos usar várias soldas nela. Mas para começar, nós vamos começar desenraiando tudo aqui, tirar esse cubo fora e colocar esse daqui. Porque esse aqui é freio a disco e nós vamos precisar. E depois de tirar tudo lá, desenraia e enraia tudo aqui de novo, que nós vamos começar a fazer as adaptações. Mas vai seguindo aí para nós ver se esse projeto vai dar certo. Essa parte do cubo de um lado e de outro aqui, eles se soltam. Então ele fica móvel, mas quando você prende lá na roda com os raios ele fica seguro. Mas como nós não vamos usar os raios, nós vamos usar o centro aqui, nós vamos ter que dar um pingo de solda, lixar e dar um pingo de solda de um lado e de outro aqui para evitar de quando a gente for frear ele deslizar. Em breve vocês vão entender melhor. Mas então aqui é só isso pessoal, agora nós vamos começar a enraiar, vamos enraiar da maneira diferente para nós conseguir trabalhar. Ainda bem que eu lembrei de lixar ali por dentro antes de enraiar, porque depois ele fica difícil para nós lixar ali. Mas aqui pessoal, eu enraiei com a metade dos raios, eu só usei a metade deles e usei também os raios velhos que nós tínhamos tirado daqui mesmo, porque provavelmente nós não vamos conseguir reaproveitar esse raios, porque nós não vamos conseguir tirar ele. Então eu enraiei com a metade só para eu ter mais acesso, para a gente estar soldando e mexendo lá dentro. Apesar da roda já estar meio amassada, mas mesmo assim ela não ficou bem retinha. Mas não vai fazer tanta diferença, porque a gente não vai colocar 300 por hora, né? Só vai colocar uns 250 por aí. Ah, pessoal, depois de ter cortado esses tubos aqui na esmeriladeira, eu lembrei, pessoal, que eu comprei esse dispositivo aqui, que é para cortar tubos. Eles falam que corta tubos, né? Ele fala aqui na especificação que corta desde 3,28 milímetros até 1 oitavo, que dá mais ou menos uns 28 milímetros. E eu vou tentar cortar esse tubo aqui de 32 milímetros, para nós ver se vai cortar. Então nós vamos ter que abrir ele no máximo aqui, e eu vou até marcar o tempo aqui para nós ver quanto tempo que vai levar para nós cortar um pedaço de tubo. 16 horas e 52 minutos. Vamos lá. Até que cortar. Está cortando, pessoal. Olha só para vocês verem, ó. Olha como é que ele corta ali. Tem uma rodinha de um lado, e lá de cá tem esses dois rolamentos ali, ó. Que bacana, cara. O negócio cortou mesmo, cara. Olha só, e corta certinho, cara. Vamos ver quantos minutos aqui. Era 16 e... Rapaz, eu tenho que ver lá, mas... Vamos ver aqui quantos minutos. Dei uma pausa aqui para poder olhar no vídeo quanto tempo que eu gastei para poder cortar, pessoal. Que eu comecei em 16 e 52 e terminei em 16 e 54. Eu gasto mais ou menos dois minutos e pouco para poder cortar, pessoal. Eu achei que não ia cortar, não, cara. Mas eu gradei. É o produtinho chinês, mas o negócio corta mesmo, cara. Funcionou. E aí fala que corta até 28 milímetros, e cortou 32 milímetros aqui. E esse tubo é bem grosso. E o bacana é que ele corta e não deixa rebarba, está vendo? E corta certinho, cara. Certinho, no esquadro certinho. E o mais bacana de tudo é que não vai barulho podendo atrapalhar ninguém. E eu vou deixar, pessoal, um link na descrição aí só para poder ajudar vocês mesmo. Se caso vocês interessarem, comprar um negocinho desse aí, o link está na descrição aí. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Terminamos de cortar os tubos e posicionar eles mais ou menos aqui E agora nós vamos começar a dar uns pingos de solda aqui de pouco a pouco Para evitar de puxar a solda e empenar a nossa roda Mas agora né pessoal, agora está até mais fácil nós desembolar esses projetos aí Porque agora nós estamos com a máquina top mig para nós soldar Que a ferramentas MEP mandou para nós né pessoal E lembrando pessoal que a ferramentas MEP eles tem canal no Youtube também Então vocês dão um pulo lá e prestigia eles que estão dando uma força enorme para nós pessoal E eles tem várias máquinas lá, máquina agrícola, motores, tudo quanto é tipo de jeito, muitas ferramentas E essa máquina aqui pessoal, em específico ela é da marca Candy CM180D, multiprocesso, solda tudo quanto é tipo de jeito aí Mas ele tem cara, de várias e várias marcas lá, não tem só dessa marca não Então vocês podem escolher do jeito que vocês quiserem lá Essa aqui vem o kit completo como vocês viram aí né Mas agora pessoal, nós vamos começar a desembolar isso aqui cara Porque senão eu não vou ficar atrasado com isso Galera, eu tenho que admitir para vocês que esses dois primeiros tubos aqui Eu dei uma errada na mão e cortei meio demais Então fica esse buracão aí cara Vai ser fácil preencher esses buracos aí não Mas nós vamos tentar assim mesmo Agora os outros dois ali está no tamanho mais certo Vou ter que fazer uma adaptação técnica aqui Mas depois de tudo soldado, tudo vira ferro Já pontilhamos todos os tubos aí pessoal E por enquanto não empenou nada não Está do mesmo jeito que está O amassadinho que está na roda aí está ainda Vendo? Por enquanto não empenou nada não Agora nós vamos fechar tudo de solda Soldar tudo de fora a fora e torcer para não empenar Não foi muito fácil soldar Porque o aro é cromado e o tubo é galvanizado Então todos os dois é ruim de solda Mas até que ficou bacana cara Olha só para vocês verem aí E agora pessoal O que nós vamos fazer é tirar esses raios aqui Acredito que não vai empenar na hora que nós tirar Para nós dar procedimentos aqui Música 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 Galera olha só como é que está ficando E o show do milhão cara Que bacana meu Eu ia colocar essa chapa Fora a fora e o milhão cara Aquecer demais e aquecer demais e puxar e acabar torcendo a roda Agora eu estou com essa dúvida aqui cara Mas falar com você Se encher de solda fora a fora eu acredito que ficaria bem mais bonito Mas vamos ver o que nós arrumamos esse negócio aqui Ah pessoal uma dica para estar fazendo esses cortes mais arredondados assim Porque normalmente esmeriladeira corta mais é só reto né Mas aí eu vou e uso esses discos que já estão gastos assim mais curtinho mais pequenininho Que a gente consegue fazer as curvas assim Com os discos novos grandes a gente não consegue fazer curvas Então fica essa dica aí Música 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 Cara olha só pessoal olha só o naipe da solda aí rapaz muito show cara É eu sinceramente as partes onde eu tentei pontilhar agora eu fiz pontilhando assim Eu achei que ficou mais legal cara mais bonito de que as partes que eu tentei fazer uns cordão Não sei se é porque onde tinha uns pontos de solda assim na que chegava aqui dá uma descontrolada Lá de cá eu fiz uns cordãozinhos ficou até mais maneira Só que não sei cara eu acho que pontilhado assim acho que é melhor cara Parece que fica mais sei lá fica mais original parecendo solda mesmo Mas a parte mais difícil pessoal que falar a verdade que encheu mais o saco para poder fazer É a parte de tampar esses buraquinhos aqui ó Rapaz do céu mas como é que deu trabalho ficar tampando esses buraquinhos aqui Ainda bem que é na MIG porque se fosse no eletrodo cara ia dar mais trabalho ainda Mas agora pessoal nós vamos colocar o pneu montar no lugar para nós ver qual a diferença que vai dar Vamos lá Mas então pessoal o que que vocês acharam cara eu acho que deu mais com o estilo dela acho que combinou mais com ela Para ela que é tipo assim bem grandona cara e esse ar aqui é bem maior com esse aqui de que esse né Eu acho que ficou mais bacana para ela e ela tá grande cara Depois eu vou pegar ela e vou colocar a moto pareada nela para vocês verem Ela tá bem maior que uma moto cara vou acertar aqui para vocês verem aqui ó A roda aqui ó Tem que arrumar um jeito de fazer esse gafo parar assim cara Reto porque ele fica caindo para um lado e para o outro Tem que arrumar um jeito ali de colocar um sei lá uma suspensão aqui sabe Um amortecedor não sei E mas olha só para vocês verem ela tá bem maior que uma moto de verdade cara Depois eu vou colocar a moto perto dela para vocês verem Mais uma coisa que eu não agradei muito aqui para falar bem a verdade pessoal É o pneu que eu não consegui um outro pneu cara Esse pneu que eu tô achando ele muito normalzinho Queria um pneu mais estiloso para ela Mas eu não consegui para esse ar aqui um outro pneu É onde eu moro Eu procurei cara não consegui Mas se vocês tiverem alguma ideia aí de um outro pneu aí Coloca nos comentários aí do nome aí Ou mesmo um link qualquer coisa assim Esse ar aqui é daquela bicicleta mais antiga Que ele é 2x2 cara Ele vem escrito aqui ó Olha lá ó Tá vendo Ele é 26 1.1 2x2 Ele é do maior E eu não consegui outro pneu Mas aí o que vocês acham que deve trocar o pneu ou não cara E outra coisa Vocês acham que deve pintar também Ou deixar ele mais rústico assim Tipo igual tá a bicicleta Deixar de uma enferrujada Não sei o que que vocês acham aí E outra também cara É o que que vocês acham de nós pintar ela Vocês acham que nós devem pintar ela É uma pintura bacana aí Sei lá Ou deixa desse jeito assim Mais rústico mesmo assim O que que vocês acham aí Me diz nos comentários Se é melhor pintar ou deixar de quitar assim Mas nos próximos vídeos que nós vamos fazer com ela pessoal Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos mexer bastante na parte estrutural Sim que eu... Essa parte aqui igual essa aqui ó Que eu coloquei aqui Eu tô achando bem fraca Que ela fica um pouco meio molenga pra dar pra cá Então nós tem que reforçar essa parte daqui Nós tem que reforçar a solda Tudo de fora a fora Porque nós fizemos a mais apontilhada Pode a gente fazer uns testes E troca essa cor da roda também cara Não tô gostando dessa cor branca aqui Projetar um outro paralama Eu fiz um paralama Mas eu não sei se eu vou usar ele Eu acho que eu vou fazer outro paralama de aço E nós tem que arrumar também pessoal O cubo aqui Porque o cubo ali da última vez Que nós fui dar uma volta nela Ele estragou cara Ele... Cara, ele quebrou a parte de lá Então não tá puxando Então é... Nós vamos ter que arrumar várias coisas nela aí E eu quero que vocês dêem uma opinião pra nós aí Se nós devem pintar ela ou não cara Ah é, até o cilinho aqui pessoal Eu tô pensando em trocar esse cilinho Colocar um outro cilinho diferenciado aí E até o escapamento pessoal Eu tô pensando em mexer nele Porque essa parte aqui eu gostei Ficou bacana Mas essa parte aqui nós usou um pedaço de cano de descarga De bicicleta motorizada Eu não agradei dessa parte aqui cara Então eu tô pensando em cortar isso aqui E fazer um direto aqui Daqui pra lá Deixar dessa forma Ah, eu vou dar uma rodada nela ali Pra vocês verem como é que ela tá funcionando Mas antes com a outra roda lá Ela tava levinha a parte da frente Então ela ficava tombada pra trás assim ó Ela ficava escorada no pneu de trás aqui Como que agora a roda da frente agora tá pesada Ela tombou pra frente assim ó Então nós temos que colocar um piso aqui E poder levantar a parte da frente Pra nós fazer um teste ali E só pra tirar uma dúvida pessoal O que que nós fala isso aqui Nós fala a bike supernagem A bicicleta supernagem Sei lá Ou uma motoca cara Ou é uma moto mesmo cara O que que virou esse negócio Era pra ser uma bicicleta Pra falar a verdade pra vocês cara Porque é o seguinte Nós começamos tudo com peça de bicicleta Roda Roda Eixo de bicicleta Eixo de bicicleta Os negócios tudo de bicicleta Só que daí a pouco foi incrementando coisa Até o banquinho de bicicleta Incrementando coisa Colocando coisa E pá E foi só crescendo o negócio Agora virou esse negócio aí Tá parecendo uma super moto Sei lá Vai falar nos comentários Vai falar bike ou moto O que que nós fala Vai falar só supernagem Então pessoal Olha só Imagina ela andando na rua Olha Cara Ficou muito louco Que doideira Mas então pessoal Antes de tudo Eu quero agradecer Cada um de vocês Que vocês fortaleceram Pra nós Conseguimos bater Os 300 mil inscritos Com folga ainda Esse ano Muito bom Show de bola Agradecer também Bastante a Ferramenta MEP Que mandou essa máquina Top pra nós Pra nós estar desembolando Os projetos bacanas E todos que colaboraram Também Durante o ano em todo Que patrocinaram Que ajudaram a gente Bastante Muito top Obrigado mesmo Todo mundo E desejar pra vocês Um feliz ano novo Que vocês consigam Realizar o sonho De que vocês estão Correndo atrás Em 2024 Paz e saúde Pra todo mundo E o mais pessoal Comenta pra mim Saber se vocês estão Gostando de acompanhar Esse tipo de conteúdo Que nós estamos fazendo E confere pessoal Se vocês ainda Estão inscritos no canal Porque tem muita gente Que está falando Pra gente Que está Se inscrevendo no canal Na hora que vai ver Não está inscrito O Youtube Dá uma bugada E tira a inscrição Da pessoa Não sei por que Está acontecendo isso Mas acho que está Dando uns bug Sei lá Mas então pessoal Espero que vocês tenham gostado Curte Compartilhe Se inscreva no canal Principalmente compartilhe Que ajuda bastante a gente E segue lá Na rede social Tudo aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser galerinha Fui Tchau 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 Tchau